Na zona rural de Ubaporanga, duas mulheres foram assassinadas e a polícia militar continua procurando o suspeito da ação criminosa. Segundo a polícia militar, o homem estaria em um surto psicótico, olha só, e atirou contra as vítimas identificadas como Maria Lúcia Gonçalves Coelho e Geralda da Costa Lourenço de Souza. A motivação está sendo investigada. O capitão Alassim Miranda, ele participou da ocorrência, ele vai falar sobre esse caso gravíssimo aqui. Até o momento, nós colocamos equipes no terreno, assim que tivemos a notícia que um autor, um suspeito, teria baleado duas pessoas. Então, deslocamos várias equipes para o local, que é distrito de Ubaporanga, e chegamos a localizar o veículo que ele estava usando na fuga. Mas até o momento ainda não localizamos o suspeito. A princípio, ele estava com problemas familiares, mas a gente ainda não tem, assim, ao certo, o motivo dele ter matado essas pessoas. Uma das mulheres era a sogra do filho dele. A outra não tem parentesco com ele, pelo que foi apurado. Provavelmente, ele está armado, que a arma não foi localizada por nós no veículo dele. Contudo, não houve mais disparo em outras pessoas. E a polícia tem várias equipes no local para tentar encontrá-lo. É uma situação grave, inclusive, que a polícia mandou para a nossa produção aqui, para que a gente possa frisar a importância dos moradores de Ubaporanga tomarem o máximo de cuidado. Nesse instante, porque até onde nos custa, a polícia informou que esse moço ainda continua solta, né? Ele está aí, circulando, não é isso? Uai, e se... Ah, fugiu. E se ele continua com o armamento? Vai que tem mais munições. Chega e faz uma coisa descabida, assim, sem explicar. Então, como se não bastasse os tormentos da chuva, da enchente, né? Não da chuva, da enchente. Como se não bastasse os diversos tormentos que a gente já tem. Pô, você imagina, Ubaporanga, um lugar tranquilo aqui, vizinho nosso aqui, ó. Imagina como é que está o coração dessa família aí, dessas famílias, né? Bastante cuidado aí, viu, gente? A produção está atenta lá, qualquer novidade sobre esse caso, pode me chamar aqui, viu? Não dando tempo no balanço geral, o Saulo vai repercutir isso aí, porque é um caso gravíssimo. Que covardia, que crueldade, né? Não, ainda que a ocorrência diga que trata-se de um surto psicótico. Aí nós estamos falando de uma pessoa que está avaliada pelo médico como uma pessoa doente. É um caso atípico. A própria lei vai tratar diferente. Mas até que essa perícia comprova isso, todo cuidado ainda é pouco, né? É.